Olha o ladrão piauiense mais famoso no Brasil, cadê? Você lembra dessa imagem aqui, ó? Cadê a imagem? A imagem que rodou o Brasil, esses dois bandidos carregando uma bicicleta e uma televisão roubados em cima de uma moto. Você lembra disso? Nós mostramos aqui, ó, numa boa, passando ali na ponte, na ponte da Avenida Freire Serafim, ó, a moto é roubada, a bicicleta é roubada e a televisão é roubada. Isso aí nós mostramos aí, o Brasil todo viu isso. Pois um desses ladrões aí que aparece nessa imagem, o nome dele é Maciel de Souza. O Maciel voltou ao mundo do crime, acaba de ser preso novamente, arrombou um escritório de advocacia no centro de Teresina. E dessa vez, o Maciel com o colega dele de assalto, o Guilherme Senna, foram flagrados carregando os produtos roubados em um carrinho de supermercado. Antes eles roubaram, carregavam na moto, agora carregaram dentro de um carrinho de supermercado. Eita, bicho perigoso, é ladrão, hein, Sérgio Oló? A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança. Os dois indivíduos na imagem são suspeitos da prática de um furto ocorrido no mês de julho em um escritório de advocacia localizado no centro de Teresina. Guilherme Henrique e Maciel de Souza não é uma dupla sertaneja, mas ambos ficaram famosos. Um deles, Maciel de Souza, ficou conhecido em 2021, quando transportava em uma moto TV e bicicleta, ambos produtos de furto. E olha, agora vieram parar aqui, na Polícia Civil do Estado do Piauí. Um advogado registrou um boletim de ocorrência denunciando um furto ocorrido aqui em seu escritório localizado no centro. Então nós ensinamos as investigações e chegamos aos suspeitos, no caso Maciel e o Guilherme. Ao serem conduzidos a essa delegacia, ambos confessaram a prática do furto. E ao analisarmos a ficha criminal do Maciel, constatamos que havia um mandado de prisão em aberto. Então o Maciel encontra-se preso, devido a esse mandado de prisão expedido. E o Guilherme foi liberado, mas contra ele agora, ele responde a esse inquérito por esse furto. Nas imagens, mostram a audácia de Maciel levando tranquilamente os produtos de roubo na ponte Juscelino Kubitschek. No processo de identificação aqui do Maciel, nós constatamos que ele aparece em junho do ano passado, aí numa reportagem, que repercutiu bastante, em que ele aparece na garupa de uma motocicleta, trazendo uma TV e uma bicicleta, fruto de um furto praticado na cidade de Altos. Então quando ele trafegava ali pela ponte aqui da Juscelino Kubitschek, um transeúnte, um motorista, um condutor de um veículo, gravou essa imagem e repercutiu bastante. Então ele também é o autor desse furto lá praticado em Altos. Inclusive esse mandado de prisão que encontrava-se aberto foi expedido nos autos desse inquérito. Mesmo depois da prisão dos dois suspeitos, as investigações continuam à procura dos receptadores dos objetos furtados. Eles confessam que venderam esses objetos, mas não declinaram os nomes dos receptadores. Um ou mais receptadores compraram esses bens subtraídos. Então nosso objetivo agora é identificar essas pessoas e pedir a prisão delas. Eita, dois ladrões pesados, roubaram lá em alto, já era de bicicleta, de moto, carregando a bicicleta e a televisão. Andaram 40 quilômetros. Ladrão fino, rapaz. De novo nas garras da polícia.